Lombo recheado desse jeito aí? Então bora, que esse é o vídeo de hoje. E eu começo aqui abrindo, né, esse lombo e eu faço isso, pessoal, desse jeito que eu tô mostrando pra vocês, tomando bastante cuidado aí pra não rasgar a carne. Agora aqui eu vou preparar o tempero e eu deixo na descrição aí pra vocês quais foram os ingredientes utilizados nesse tempero aqui. Agora então é só temperar pelo lado de dentro, primeiramente, e também rechear. Aqui primeiro entrou a linguiça, que já estava ali fora da tripa. Vou colocar também queijo coalho e agora é hora de enrolar. E eu enrolo desse jeito que eu tô mostrando pra vocês, né, eu enrolo assim pra ficar mais comprido, né, não ficar tão alto, o que vai deixar mais difícil pra assar. Desse jeito é mais rápido. Eu faço primeiro essas três amarrações pra poder manter, né, segurar ele fechado e agora sim eu vou colocar, enrolar ele no bacon. Já tinha temperado ali também, né, como vocês puderam ver no vídeo. E agora depois de enrolar o bacon é só amarrar. E aí, pessoal, eu faço várias amarrações, né, pra poder manter tudo bem preso. Feito isso, vai pro forno, sem papel alumínio, sem nada, por cerca aí de uma hora e quarenta e cinco, aproximadamente, né, e também a depender do tamanho da peça. Ficou então uma hora e quarenta e cinco a cento e sessenta graus. E dá uma olhada aí como é que fica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima! E aí Obrigado.